A situação aí hoje do Preitão, olha, qual é? Ela pujando, pujando pra pujando. O trânsito tá pujando, é o Fiestão ali, é o Fiestão ali, é o Fiestão ali, foi deixado, é o que a mano, mas ele aguenta cacete o bicho, velho, o bicho é o aguentar o cacete, velho, mas não, o negócio é manutenção preventiva que tem que ficar dando. O meu tá pra trocar o ônibus, o meu, aí sem tempo, a gente só vai até o sábado, aí quando é de tarde... ... 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 Cuidado irmão, o bicho está aí na DM, agora está mais solto, está editando vídeo agora, está editando vídeo, é? É o Adrimon. É o Adrimon? É o Adrimon. E aí, como está sendo a experiência aí? Está massa, estou perdendo o medo ainda. Está perdendo o medo ainda, pai? Estão. O nível de onde? Do interior. Do interior. Oi. Quantos quilômetros daqui? Rapaz, deixa eu... Não sei te dizer esse acendimento, deixa eu ver aqui. Um cento e vinte, né? Essa é a faixa. Pernambuco. E aí, tudo bom? É isso aí, pai. Adrimon esportes, né? Cadê ele, hein, pô? Que nunca mais apareceu, hein? Não tem nenhum. Não tem nenhum, hein? Vem, solta o dia de sexta pra cá. Oxe, patrão é tudo mesmo. Patrão é tudo nível, nem aparece mais na loja. Pai, família. Radris Esportes. Ele vai na segunda, essa volta na sexta, pô. É, pai, a estrutura aí do homem. Sorras braba, viu, família? Pra você que gosta do futebol aí, ó. Radris Esportes, aqui no Shopping Popular, né, pai? Tá assim, hein? Tá assistindo os vídeos lá, pai? Tá assistindo os vídeos? Tá mais assistindo. Um dia que eu gravei aqui, tava com 12 inscritos. Diz aí agora, quanto é que tá? Tá indo, tá indo, pai. Tá indo. Tá indo, mais um pouquinho. Tá indo, tá indo. Posto em todo dia, pai. Vídeo todo dia no YouTube, cara. Tem que ser no YouTube, meu irmão. No YouTube é sólido. Instagram... Estão derrubando agora. Tá perdendo muito a conta. Não sei se tu viu, Adriano. Estão derrubando muito a conta, pô. As diretrizes mudou. Aí a gente tá dando prioridade agora pro YouTube. O YouTube e você aí que tá assistindo, ó. Tu vai pra ali agora? Vou, vou. Vou almoçar agora, pai. Tô com fome. Aí... O YouTube hoje é uma... Uma rede social sólida, né? Depois de um inscrito aí, a gente vai tentar monetizar. Os vídeos pensados aí, né, pai? Não tá assim, mano. Já estamos o quê? A meta é quatro mil horas públicas de exibição. Pra poder monetizar. Pra monetizar. Eu tô com quatrocentas e poucas ainda. Tá indo. Tá carregando. Qual tem? Assim, que eu tô postando direto tem... Vai fazer um ano, velho. Agora sim, que eu tô com mais frequência. Tem seis meses que eu tô na frequência mesmo. Depois... Sequência de vídeo quase todo dia. Daquele rapaz do velho que ele ia gravar... Que tava gravando. Ah, aquele dia eu tava com três inscritos. Tá onde ele? Sandro. Tá gravando com ele aí? Ah, tá onde estamos? Diz família, acompanha. Deixe seu like, se inscreva. Ativar as notificações. Tamo junto, pai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.